A Cajuína, Cristalina, Interessina Boa noite a todos. Eu tenho a honra de convidar os nossos colegas para a composição da mesa. Gostaria de chamar o professor Cássio Romualdo Conceição da Silva, que é psicólogo da Santa Casa da Bahia e atua nas áreas de ação social e educação. O professor José Julián López, que atua no Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos e na Universidade Nacional da Colômbia, nossa apoiadora no evento, com sede em Bogotá, nas áreas de Ciências Médicas e da Saúde, Medicina Básica, farmacologia e farmácia. Prazer também de convidar o professor desta casa da Universidade Federal da Bahia, nossa grandissíssima apoiadora, que é professor titular do Instituto de Saúde Coletiva desta casa. Por favor, professor. E também o prazer de convidar a professora surda, Patrícia Luíza Ferreira Rezende, minha colega no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Boa noite. Obrigado pela invitação. Será o único que pode falar em português. Agradeço a Universidade, ao Centro de Informação que me han convidado e lhes traigo um saludo desde a Universidade Nacional da Colômbia. Quero, nesta charla, compartilhar a experiência de o que ensinamos no Departamento de Farmacia da Universidade Nacional da Colômbia como a medicalização e qual deveria ser a actitud, a resposta, o comportamento dos profissionais frente a este fenómeno que se vem apresentando desde hace já mais de um século. Próxima, por favor. Primeiro, então, quero mostrarles alguns exemplos. Como professor, me gusta utilizar muitos exemplos de lo que é a medicalização em seus diferentes ámbitos e algumas características deste fenómeno. Posteriormente, quero mostrar como é que se implantou este fenómeno ou esta estratégia política a nível mundial. Posteriormente, quais são as consequências de a medicalização? É a nível da biologia, da cultura e da sociedade. Que consequências trajeron? E, finalmente, umas poucas estratégias de como afrontar este problema que espero se enriquezca no debate próximo, por favor. Não se ve muito bem, mas eu vou contar, esta é uma notícia que saiu há três dias no periódico em Colômbia, se refere a um senhor Matos, uma pessoa, um comerciante, que tem muito dinheiro e se roubou uma parte do pressuposto nacional, fugiu a Europa e agora é chamado por as autoridades e a ele expida um certificado médico onde diz que sofre de depresão, que tem ansiedade e, por tanto, não pode comparecer ante a justícia. Então, a medicalização ao serviço dos mais poderosos. Este senhor é um ladrão e não pode ser empolgado porque está enfermo, segundo o certificado médico próximo. Esta é um exemplo de uma canção de um dos compositores mais prolíficos que tem a América Latina, se chama Atahualpa Yupanqui. Se refere a, isto está referido a la normalização, é um termino que se utiliza muito quando falamos de medicalização. A canção se chama Los ejes de mi carreta, la vou mencionar rapidamente, porque nos engrasam os ejes, me chamam abandonado, pero se a mí me gusta que suenen, por que os quero engrasar? A medicalização o que pretende é criar individuos iguales, que todos tenham as mesmas características. Se alguém pensa diferente, se alguém é diferente, se alguém tem uma característica diferente, e aqui me refiro a classe social, gênero e etnia, essas pessoas podem ser tindadas como anormais. Não leo o resto para economizar algo de tempo, mas basicamente o que diz Atahualpa Yupanqui é que a todo mundo lhe molesta o sonido das carretas, mas a ele, como é uma pessoa solitária que vai por os caminhos, esse ruído que fazem as carretas se convierte em música. Para o que ele é música, para os demais é ruído. Siguiente. Next. Próximo. Esto é um poeta bogotano, ele escreveu em 1940, e é uma poesia muito interessante, porque nesse momento o paciente acude ao médico e expressa o seguinte, ele diz, Temos um desalimento da vida, que em lo íntimo de mim se arraiga e nasce. O mal do ciclo, um cansancio de todo, um absoluto desprecio por o humano, um incesante renegar de lo vil de la existência, um malestar profundo que se aumenta com todas as torturas do análisis. Esto, se hoje em dia ocorre e um vai onde o médico, imediatamente é diagnosticado de ansiedade, de depresión e até de loucura. Sin embargo, mire o que ele contesta para a época, ele diz, isso é questão de regimen, camine de mañanita, duerma largo, bañese, beba bem, coma bem, cuide-se muito, que você o que tem hambre. Então, fíjese como, hoje em dia, este problema do hambre, vemos que é um problema social, o temos convertido em um problema biológico, que se chama depresión. O mesmo sucedeu hace uns anos na Argentina, durante o governo de Fernando de la Rúa, que ocorreu un colapso económico, e foi a época en que máis antidepresivos se vendieron, todo para paliar, para tratar unha enfermedade que era realmente originada por un problema económico. Bien, que características tiene a medicalización? Principalmente, non vou ler todas, mas isso ocorre quando o Estado se faz cargo da saúde da população. No século XVI, XV, a partir da medicina era personalizada, a partir da polícia médica, da medicina industrial e da medicina de cidade urbana, se cream os sistemas de segurança social, e é o Estado que se faz cargo da saúde da população. E nesse momento, se convierte em uma ferramenta de dominación política a saúde das pessoas. Então, nesse momento, começa este processo de medicalização, que como les comento, nasceu na Alemanha com a polícia médica. Uma coisa interessante aqui é que o corpo humano entrou dois vezes ao mercado. Na época da revolução industrial, entra, o ser humano vende sua força de trabalho para acumulación de capital, e, depois, nesse processo de medicalização, o corpo humano também entra novamente ao mercado, ou seja, a saúde como um negócio. Então, o corpo humano é objeto de todo tipo de características para tratar para promover a venda de bienes e serviços, que é o que hoje em dia se fala e se constituiu como saúde. Próximo. Então, isto se ha institucionalizado, se ha logrado levar a toda a población a través de a medicina. A medicina, como a conocemos hoje em dia, a que é responsável do processo de medicalização, nació nos Estados Unidos a comienzos do siglo XX, como consequência de um informe que elabora Rockefeller e Carnegie, que são os magnates do petróleo do acero e eles são os que normalizam o processo de formação do médico. Existiam diferentes médicos naquela época, mas, digamos que eles, através de um informe que elaboram, dizem que é necessário que os médicos tenham uma formação igual para todos e isso estabelece a hegemonia de um modelo biomédico, em que, insisto novamente, e acho que todos vamos a insistir o mesmo, é que os problemas sociais são convertidos em problemas biológicos e de essa forma mantenemos a população controlada. Como se implementou esta medicalização? A través de um modelo biomédico, ou seja, a biomedicina desplazou outras formas de medicina que existían. Hoje em dia as agrupamos como etnomedicina, que são características de cada cultura, de cada cultura, de la cosmovisão de cada pueblo, eles estabelecen uma própria forma de entender a saúde, a enfermedade e como tratarla. Mas isso foi desplazado por este modelo biomédico que tem como características o que estamos vendo aqui, que apenas se senta no corpo e na mente as enfermedades consideram como a ruptura de algo, a desviação de uma norma ou, a desviação de uma conduta. E a saúde se tornou novamente como uma mercancía que se vende. A atenção está única e exclusivamente orientada a curação. Os sistemas de saúde na América e na maior parte do mundo não são sistemas de saúde, são sistemas de enfermidade. O 80% do presuposto dos serviços de saúde se dedica a tratar enfermos, não a prevenir nem a promover a enfermidade, dado que a prevenção e a promoção da saúde não se faz através de medicamentos, mas através de equidade, de melhorar as condições sociais das pessoas. Isso não vai acontecer, isso não gera plata nem acumulação de capital. Por tanto, a saúde hoje em vista é vista mais bem como um problema no qual tem que tratar as pessoas que estão enfermas e tem que vender bem e serviços. Outra coisa importante é que isso levou a que a criar uma população que está maioritariamente enferma. Porque uma pessoa sana não consumem medicamentos nem serviços médicos. Então, hoje em dia, a tendência é a criar... Vou dar alguns exemplos mais adelante, próximos. Outra coisa que há é a relação entre o médico e o paciente. é uma relação onde a pessoa está subordinada a o que diga o médico. Minhas creências, o que eu faço, o que eu penso, a enfermedade não é tenido por o médico. De fato, se eu penso outra coisa diferente, me pode tachar de que sou bruxo ou que estou fazendo algo mal. A automedicação é vista como algo malo. Quando a pessoa trata de recuperar a saúde por seus próprios medios, é mal vista por parte do médico. Então, o paciente é visto como um ser pasivo, como o nome indica, pasivo, não faço nada, e quero a despensa supeditado a o que o médico diga. É a dizer, eu não posso dizer ao médico que estou enfermo porque ele pode dizer uma coisa contrária. Próximo. Então, já temos que o origem se dá com o normalização da medicina. Isto se faz através de um modelo biomédico, é a dizer, de como entendo o que é saúde e o que é enfermedade, que é um modelo puramente biologista e deixa de lado os aspectos sociales e culturales. Agora, quem se lucra de este modelo? Por que está tan metido, tan arraigado dentro de nossa cultura? Porque há um grupo de pessoas que já nem sequer são corporações internacionais que não têm uma nacionalidade própria e que são os dueños do capital financiero e a eles interessa que se vendan medicamentos, que se vendan bienes e servicios de salud, métodos diagnósticos, etcétera, e se chaman en términos generales como o complejo médico industrial. E estes, realmente que promoviendo este propósito, que manejan la política internacional, quitan, ponen presidentes, etcétera. Próximo. Quienes conforman el complejo médico industrial? Está la industria farmacéutica, tal vez la más nombrada, que es la que vende medicamentos y por lo tanto generan acumulación de capital, de muchísimo capital, las aseguradoras de los servicios, los sistemas de atención, las hospitales, las clínicas, los que fabrican equipos, camas, tomógrafos, diferentes insumos para la atención, las firmas de biotecnología y las escuelas de medicina. Todos ellos en conjunto forman lo que se conoce como complejo médico industrial y son los que más se lucran de este modelo biomédico y de la medicalización. ¿Qué consecuencias trae la medicalización de la vida? Y creo que esto es lo más importante que hay que transmitir y que es lo que tratamos de mencionarle a nuestros estudiantes porque no podría pensar que la medicalización no tiene ningún problema. Tiene tres problemas. El primero es un daño sobre la biología de las personas. Las intervenciones médicas, principalmente los medicamentos, causan daño en las personas, en lo biológico. también causan daños en la cultura, afectan la cultura, ya vamos a explicar por qué, y finalmente también van a causar un daño en lo social, está descuyendo ese tejido social, ya vamos a ver cómo se hace. entonces, a eso se le llama, Iván Inich lo llama la hiatrogenia o daño que produce la medicalización, en esta diapositiva vemos cuáles son esos cambios, pero quiero describirlos rápidamente uno por uno. Entonces, el daño clínico que aquí escribo hiatrogenia es una palabra muy técnica para definir qué es daño, se refiere por ejemplo a las reacciones adversas que producen los medicamentos, hay reacciones alérgicas, cáncer, infecciones, dermatitis, todas estas enfermedades pueden ser producidas por los medicamentos, hay complicaciones quirúrgicas cuando se hace una intervención quirúrgica y también hay daño causado por los dispositivos médicos. Próximo, eso es en la persona como ser biológico, ahora, en la persona como ser cultural que ha causado la medicalización ha expropiado, ha eliminado, ha quitado lo que nosotros consideramos que era salud y enfermedad, entonces acá traje algunos ejemplos de enfermedades que hoy en día se conoce como síndromes culturales, es decir, que solo afectan a un grupo de personas de una determinada cultura o de una etnia, solamente voy a mencionar una porque me parece muy interesante, a finales del siglo XIX estaba la guerra en Estados Unidos donde los estados del norte querían abolir la esclavitud y los del sur querían continuar con esta, con la esclavitud, resulta que un médico del sur describe una enfermedad que denominó drapetomanía, drapetomanía y consistía en una urgente necesidad de los esclavos de ser libres, ellos no querían trabajar sino querían ser libres y eso era visto mal, es decir, que un esclavo quisiera ser libre eso era una enfermedad y él le dio el nombre de drapetomanía, entonces fíjense como acá esos deseos de libertad eran vistos como una enfermedad, hoy en día podremos hablar de muchos más, ya les voy a mostrar algunos, pero entonces nótense como la enfermedad es un asunto cultural pero que ha sido expropiado por la biomedicina el mal de ojo por ejemplo no sé si acá en Brasil se conozca es una enfermedad cultural pero el médico no entiende que es el mal de ojo y entonces si uno le explica eso pues finalmente no nos va a creer y no nos va a hacer casa entonces el daño cultural es que nos están quitando nuestras costumbres la biomedicina nos está quitando nuestras costumbres nuestra cultura nuestra forma de ver y entender el mundo próximo y ese es el daño social que está causando hoy en día la biomedicina una sociedad enferma una sociedad que le da miedo morirse es algo tan normal morirse pero nos han quedado ese miedo a morirnos o a enfermarnos y entonces se promueven una serie de procedimientos y de medicamentos para tratar unas condiciones que son normales por ejemplo la calvicie hay medicamentos para la calvicie la menopausia es un estado normal de la mujer hay medicamentos para la menopausia la talla baja o sea ser uno bajo de estatura también es considerado una enfermedad y hay medicamentos y valen muchísima plata en Colombia nos gastamos miles de dólares comprando medicamentos para que los niños sean más altos y así ahí vemos varios tipos de llamémoslos pseudo enfermedades es decir cosas que no son enfermedades sino son condiciones normales el duelo que se siente cuando se pierde a un ser querido también ha sido tipificado como una enfermedad que se llama depresión así es que hoy es prácticamente todo lo que nos rodea se puede considerar como una enfermedad entonces resumo la medicalización es un proceso político de control de las personas que se realiza a través de un modelo biológico que considera la salud y la enfermedad como la ausencia de algo o la desviación de una norma de lo que es normal y esto lo hace a través de un grupo de personas que se denominan el complejo médico industrial que son quienes se lucran del dinero que se genera a través de ver la salud como una mercancía y finalmente ese proceso de medicalización nos ha traído tres consecuencias daño a las personas como ser biológico un daño cultural porque nos han expropiado nuestra cultura y un daño social porque han creado una sociedad enferma entonces los sistemas de salud están centrados en la enfermedad y no en la salud como debería ser próximo que proponemos nosotros a nuestros estudiantes y que traemos aquí a consideración que es necesario cambiar ese paradigma la enfermedad no necesariamente la enfermedad no es una desviación a una norma que es normal viene la pregunta normal es lo más frecuente o normal es lo que un grupo de personas establece como normal por ejemplo la tensión arterial hace cuatro años ser hipertenso era tener 130 90 de tensión arterial hoy en día han disminuido los límites entonces la persona que tenga 125 80 es hipertensa es decir que las cifras de normalidad están a merced de un grupo de expertos que deciden que es normal y que no es normal cuando yo bajo los límites de normalidad aumento el número de personas que van a consumir anti hipertensivos y que van a ir al médico a que los trate hasta el año 1970 la homosexualidad se consideraba una enfermedad y así podríamos ver como realmente la construcción social de la enfermedad es la que ha permitido que esto se convierta en una medicalización por lo tanto es importante que nosotros establezcamos y rompamos ese paradigma de que lo normal es lo que nos dice el cuerpo médico es importante entonces retornar a lo que fue antes la medicina debemos ayudar a que las personas comprendan que la enfermedad no es una desviación o que la presencia de un malestar no es una enfermedad sino que debemos ayudar a las personas a sobrellevarla nosotros podemos con nuestra propia biología superar y adaptarnos a los desafíos que nos impone la vida si una persona pierde un brazo no necesita una prótesis puede hacerlo con un solo brazo puede adaptarse a veces las personas pierden las piernas y pueden vivir tenemos un caso acá hay personas que no pueden oír y sin embargo no necesitan un aparato para escuchar y pueden llegar a tener gran protagonismo en la vida entonces no es depender de la tecnología para recuperar nuestra salud y pues esto hace también la invitación es a no consumir medicamentos que no se requieran próximos también colaborar para que las personas luchen contra las dificultades del ambiente si se me muere un ser querido no debo tomar un antidepresivo sino tengo que aceptar que la vida es una enfermedad mortal es decir que en algún momento yo tengo que morirme y tengo que aceptarla como tal y entender que la enfermedad tiene tres características lo que la persona siente que es malestar dolor incomodidad para la persona eso es enfermedad pero para el médico es lo que ellos han estudiado en la facultad de medicina hipertensión diabetes asma cáncer etc pero para la sociedad es lo que la sociedad es lo que el sistema de salud acepta lo que es o no es enfermedad y ya para terminar es simplemente un mensaje de lo que es Colombia algunas de sus principales características próximas y una invitación a que consulten nuestra página del centro de información de medicamentos de la universidad nacional nuevamente muy agradecido por la invitación y a ustedes por estar presentes gracias